O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A bela poesia de Guimarães Rosa guiou as homenagens feitas às diretorias do Sesc Senac e Federação do Comércio. O exímio trabalho de Luiz Gastão Bittencourt, Regina Pinho e Ana Cláudia Martins esteve presente nas palavras daqueles que os homenagearam. O sorriso do Daniel, o abraço do Ivan e os versos de Dona Rosa os encantaram. Me senti muito grato por conseguir devolver um pouco da gratidão que eu sinto pelo Sesc. Tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, tudo que eu construí na vida profissional, Ana Cláudia, o presidente Gastão, sempre me deram a chance. Missão prazerosa. Gosto muito de divulgar a verdade. E é uma obrigação ser uma divulgadora e uma pessoa compromissada com o desempenho do Sistema Fé Comércio. Flores, sorrisos e aplausos aos gestores que agora alçam novos voos. Encontros marcados por palavras de incentivo e agradecimentos. Muito obrigado por acreditarem nisso, acreditarem não só em mim, mas principalmente acreditarem nas instituições e acreditarem em vocês. Então, muito obrigado. Aplausos